Música Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo Quem adivinha onde eu estou indo? Música Eu sei, eu sei que vocês vão falar Pô, Paris de novo, é gente Paris de novo, eu adoro a cidade Vamos lá, mas eu vou mostrar Coisas diferentes pra vocês Muitos lugares legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar Acompanha o canal Bora lá Música É gente, eu sei que vocês vão falar Pô, Paris de novo, é gente Paris de novo, eu adoro essa cidade Mas vai ter muita novidade Vou fazer passeio Que eu não fiz ano passado Tem que ser feito, vocês vão mostrar Música Agora que esquentou Música 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 E aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui em Paris de novo Componha o canal, hein? Foi muita coisa legal Tá bom? Beijão pra vocês Tchau, tchau Tchau Oi gente, acabei de chegar em Paris Tô chegando aqui agora Né Nelson, fala um oi aqui pro meu canal Dá um oi pro pessoal Vou pegar minha bolsa Obrigada Obrigada, Nelson Nada por isso E como é que tá essa situação da greve, né Nelson? Que eu não sabia Tá mal mesmo O que que tá acontecendo? Não tem transporte, não Não tem? Não, não tem trem Caramba Se eu ando de táxi, eu entro de Uber Você tá doido? E Uber tá o preço, tá muito caro Sério? É Gente, eu vou deixar aqui no box de informações O contato do Nelson Manoel Que é essa pessoa que vocês estão vendo no vídeo Ele sempre me atende aqui em Paris Muito bem Uma excelente pessoa Faz translados do aeroporto até o hotel Aeroporto Dentro da cidade de Paris E fora da cidade de Paris também Então eu vou deixar o contato dele aqui embaixo Se vocês precisarem Eu recomendo muito, tá bom? Eu acho que ele não vai poder demorar muito, né? É E depois eu vou te ligar pra gente marcar mais passeios por Paris, tá bom? E depois a gente vai conversando Tá jóia? Obrigada, Nélson Tchau, obrigada Eu entro em contato com você Tá Bom, pessoal Primeiro dia que eu tô chegando aqui nesse hotel Vou filmar o quarto pra vocês Eu acabei de chegar É um quarto bem pequenininho Mas é bem moderninho Aqui no Rio Aqui no Rio de Regência Em Paris Aqui é o banheiro Eu tô no 26º andar É a primeira vez que eu tô fazendo esse hotel Eu acabei de chegar Nossa, já gostei do quarto Tem um fofo aqui E aqui é a vista Você tem a vista de Paris Ali na frente tem a Defens Olha que bacana a vista Muito bonita, né, pessoal? Olha que legal Muito show É só a primeira vez que eu me espelho aqui E já gostei do hotel É bem moderninho Bem movimentado Tem um quarto bem claro É isso aí Tá só começando Paris pra vocês 2020 Esse é o quarto que eu vou ficar aqui Duas semanas Vamos ver onde tá aqui o Natal Tô curiosa Porque esse ano parece que é uma árvore Com umas abelhinhas Vamos ver como é que é Eu vi pelo Instagram da Galeria Ela parece que é uma coisa mais linda árvore Então vamos ver, né? Tô curiosa pra ver como é que é essa árvore esse ano Vamos ver Vamos lá Olha que coisa linda Tchau 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 Tchau